E aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo aí, se você quiser aí ter um canal aí com dicas de aplicativos muito foda pra você usar no seu celular aí cara, eu tenho esse meu canal secundário aí, vai lá pra dar uma passadinha lá, o link tá na descrição do vídeo aí, tá galera? É o ZurkGP Dicas App, um canal onde que eu vou dar dicas galera, de aplicativos, tá? Eu ainda tenho poucos vídeos aí né, como eu comecei esse novo canal, vai lá e se inscreve lá galera, vamos lá dar aquela moral que você sempre dá aí no meu canal aqui, no meu canal premiário e vai lá dar nesse canal secundário também, tá galera? Valeu então, fica assim, em falar nisso galera, esse canal aí eu vou tá postando vários vídeos, ensinando aí como que eu faço os meus vídeos aqui, usando apenas o celular, dicas de aplicativos e tudo mais, tá galera? Se você quiser aprender aí como que eu faço os vídeos ou então ter essa curiosidade, se inscreve lá, beleza? E não perca nenhum vídeo desse canal também, falou galera, vamos pro vídeo! E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play e no vídeo de hoje, estamos aí com mais um vídeo de Poké Town aqui no canal, no vídeo de hoje galera, eu vou explicar pra vocês aí como que vocês conseguem fazer o evento do Sylveon Belsing, Belsing, no caso é sino do Sylveon, cara, se eu não me engano. Então, você tem a possibilidade de conseguir até Mega de Alga ou Mega de Alga, desculpa, Mega Ground ou Mega Regirão, eu vou mostrar pra vocês aqui o evento, ó. E vou ensinar a vocês como vocês conseguem, tá galera? Esse item, aqui ó, Sylveon Belsing, tá vendo? Você consegue comprando, né? Comprando os paradinhas, tá vendo? Pra fazer as trocas, muito interessante. E aqui você começa a trocar, aqui você troca ele por item, tá vendo? Nature Convert, tem aqui card, tem aqui coin também, interessante. Awaken Exchange, aqui você troca por Awaken Stone, tá vendo galera? Dois desses por Awaken Stone. Eu vou mostrar pra vocês aonde vocês conseguem esse negócio, tá? Mas é meio complicado conseguir, tá? Vamos lá. Aqui vai até o dia 29, galera. Hoje aqui no jogo, depois eu olho pra vocês ali. No caso, aqui é o Regirão. Dia 29 no jogo, tá galera? Aqui tem o Groudon. Aqui você pode trocar 50 pelo Mega Deciduei ou 50 pelo Mega Incineroa. Aqui é o 50 pro Mega Primarina, tem Mega Snorlax, Mega Suicune, Mega Regirão, Mega Regirão 170, 200 Mega Ground. Então galera, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aonde que vocês conseguem esse Belsing, tá galera? Bora lá. Eu não tenho nenhum aqui não, eu acho que não. Deixa eu só confirmar aqui. Eu não tenho nenhum porque eu peguei agora pra jogar. A gente vai tentar, tá galera? Consegui, porque aparentemente é mais difícil. Eu tentei ali e não consegui não. Mas vamos lá. Se tiver vai aparecer aqui, ó. Não é esse. Esse aqui é aquele... um outro evento que teve aí um tempo atrás. Beleza. Vamos lá galera. Como você consegue esses itens? Enfrentando treinadores, tá? Enfrentando treinadores, vamos lá. Eu fiz esses dois aqui galera. Eu fiz... é... Enfrentei treinadores usando o Charizard e fiz usando o Dialga aqui e não consegui, tá? Vamos lá ver se eu consigo agora. Deixa eu só pegar mais... Mais negócio aqui com... com a galera. Pra mim poder ter uma quantidade boa aqui. Depois eu... deixa eu doar logo, né? Eu tô aqui logo já. Se não depois eu esqueço de doar e a galera vai ficar brava e não vai me doar mais. Então vamos doar logo. Beleza. Falta quatro ainda, mano. Beleza. Vamos lá agora galera. Tô com a garganta meia ruim, mano. Deixa eu rodar isso aqui. Deve ter possibilidade de sair aqui na roleta também. Não é certeza, tá galera? Só tô falando só. Bora lá. Então vamos aqui. Em Pokémon, galera. Já que você precisa fazer Startup. Você precisa fazer Breakup no seu Pokémon. A gente pode fazer aqui, ó. Com esses dois aqui eu já usei. Eu já tentei, né? Então você consegue aqui nos treinadores. Tá vendo galera, ó? Nos treinadores aqui você consegue... É... Lá... É... Aquele Bell sim lá, tá? Mas provavelmente deve ser difícil. Eu vou tentar conseguir um aqui. Esses dois aqui eu já usei. Se eu não me engano, já. Vamos lá. Vamos tentar aqui pelo... Pelo Red Gigas. Da Ride 3. É, eu não consegui aqui. Vamos tentar mais aqui, ó. Vamos lá. Da Ride 3 aqui também. Não veio. Tá vendo, galera? É bem difícil conseguir, mano. Bem difícil mesmo. Aqui já foi. Ahn... Pega mais 3 aqui também. É... Ó, aqui veio um. Tá vendo, ó? Silvio e um Bell sim. Tá vendo? Consegui ganhar. Silvio e um Bell sim aí. Muito da... Nossa, minha garganta tá muito ruim. Ganhei um. Vocês viram que é difícil, né, mano? Vocês viram que é difícil. Vamos tentar aqui na... Na... Gardevoir. Gardevoir aqui já foi. Aqui também já foi. Tem um... Deixa eu fazer dos outros lá. Que eu tenho aqui. É pra fazer... Cadê... Articuno. Vamos lá no Articuno. Que tá... Meu Articuno tá... Ô, caramba. Tá duas estrelas aí, né? Vamos lá. Bridge. Startup. Eu preciso de Flying Stone dele. Então vamos aqui. Flying Stone. Vamos ver se eu consigo mais. O cara... O Awakestone eu consegui muito, né, velho? Deixa eu ver aqui agora. Outro. Vamos ver o outro que eu tô fazendo aqui também. O Raikou. Vamos pegar... Não. O Raikou eu acho que... Eu tenho até... Eu tenho até demais. Eu preciso do tipo Ghost, galera. Insignia Ghost. Deixa eu só... Ver aqui. Onde que eu acho o Ghost. Aqui. É Ghost ou Fantasma? Não é Fantasma. Não é isso. O Ghost é Fantasma, né, seu burro? Sobrou quatro aí, galera. Eu vou comprar 120 aqui, ó. Mais 120 de energia. Pra mim tentar pegar agora. Fazer... É... Breakup neles aqui. Quer ver, ó. Pra gente ver se no... Eu não tenho certeza se nos treinadores normal vem. Aqui, ó. Por Breakup eu tô fazendo Breakup no... É... Gigas. Beleza. Vamos... Vamos aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui rodando 10 vezes. É... Aparentemente... Acho que mais certo mesmo é vir nos treinadores, né, galera? Ah, tá vendo, né? Ah, não. Vem aqui também, ó lá. Eu ganhei um lá. Vocês viram? Ganhei um aqui nos treinadores, olha. Então eu já tenho dois aí. Eu consegui dois, mano. Então, galera. É difícil conseguir, velho. É difícil. Então você vai ter que ralar muito aí pra conseguir essa parada. Vamos ver as trocas lá, como que... O que que tem de troca lá mesmo, que eu não lembro. Ah, vamos aqui. Não, é em cima mesmo, velho. Ah, não. Aqui embaixo tem alguma coisa. Civil Gift. Ah... Ah, não. Daqui é... Outra coisa. Vamos ver aqui. Pera aí. Ah... Aqui, Eventos. Item Exchange. Tá vendo aqui? Não tem nada de dois aí. O mínimo que tem é dez, mano. Deixa eu ver aqui embaixo. Dois é pra eu trocar pro Awakened Stone, né? Então eu tenho que... Trinta e três pra eu não reagirão. Eu queria muito reagirão, velho. Na moral. Ia ser da hora. Facebook, PayPal, beleza. Aqui tá tranquilo. Esses eventos aparecem quando a gente tá sem grana, né, mano? Também pra eu poder comprar. Vamos aqui, galera. Hoje é que eu tô gravando esse vídeo no sábado à noite. Então... É... Então tá dando dia vinte e sete. O evento vai até o dia... Vinte e nove, não é isso? Até o dia vinte e nove. O dia vinte e nove... Vai dar... Hoje é dia vinte e sete. No caso aí, domingo, depois de meio-dia. Que vocês vão tá aí se vendo. Esse vídeo depois de meio-dia vai ser... É... Vinte e oito. Então vai ser na... Vinte e nove. Vai ser... Até na terça-feira. Até na terça-feira. Uma hora da tarde, tá, galera? Esse evento aí pra vocês poderem... É... Participar aí desse evento. Eu achei que tá da hora, velho. Eu achei que tá da hora. E vamos ver como é que vai... Vai se comportar aqui, né, esse evento. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma troca. Se eu conseguir fazer alguma troca... Eu trago pra vocês aí, beleza? Então valeu, galera. Eu acho que valeu, né? No caso, não sei se valeu. Eu já expliquei pra vocês aí. Então valeu. Fica assim. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo aí, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Rui! E até o próximo vídeo.